Tomou 10 gols. A Argentina, por exemplo, levou 5. A Venezuela, a Bolívia, o Peru e o Chile são as 4 seleções que tomaram mais gols do que o Brasil. Todos os outros times têm defesas melhores. Por exemplo, a Argentina tomou 5, a Colômbia tomou 6, o Uruguai 6, Equador e Paraguai 4 gols. O Brasil tomou 10. Deixa eu colocar o Marquinhos para falar aqui e na sequência a gente volta para conversar mais sobre a seleção. Estou aqui com o Marquinhos. Marquinhos, boa noite. Queria que você falasse um pouco da sensação de deixar essa partida com essa vitória que vocês tiveram futebol para isso. Mas talvez o detalhe ali, o que na sua opinião faltou? Verdade, eu acho que a gente conseguiu criar bastante chances, principalmente no primeiro tempo. E a gente acabou não concretizando. Eu acho que isso aí é eliminatório. A gente já tem um pouquinho mais de experiência, a gente sabe como é que é. A gente tem que, as oportunidades, a gente tem que matar o jogo. Começamos bem. Depois, acho que é muito importante no futebol essa entrada no segundo tempo, o final de jogo. Sempre começo e final de jogo são muito importantes. Define muito o resultado. A gente entrou um pouco abaixo no segundo tempo em concentração, em duelos. Eles conseguiram chegar. Dentro da área, a gente acabou deixando alguns jogadores sozinhos e sofremos o gol. Em uma das poucas ocasiões que a gente falhou ali, mas esse é o futebol sul-americano. A gente vê muitas coisas acontecendo. Eles com uma estratégia muito bem definida de esperar a gente falhar e sair no contra-ataque. Bola longa no rondom para a primeira e segunda bola. A gente conseguiu neutralizar bem. Faltou só ser mais efetivo ali na frente do gol e um pouquinho mais efetivo nessa entrada do segundo tempo. Você falou de futebol sul-americano, mas ter água no campo é um pouco demais, não? É, acho que a gente já viu muita coisa nessas eliminatórias. Eu acho que tem que penalizar quando uma equipe faz isso. O juiz deu apenas dois minutos. Tinha que dar mais quatro minutos, mais cinco minutos. Tem que penalizar mesmo até que eles aprendam a não fazer mais isso. A gente já vê muita coisa acontecer. E ele tem que saber gerenciar bem isso daí, porque apenas um minuto, dois minutos, as equipes vão continuar fazendo. Tá aí o Marquinhos falando sobre o sistema de irrigação. O sistema de irrigação foi ligado no meio do jogo, né? A bola furou, o sistema de... A bola furou ainda faz parte, né? Mas sumiram as bolas, né? Os gandulas já não tinham mais as bolas. O sistema de irrigação foi ligado, enfim. Agora, queria falar sobre outro ponto com vocês. Que hoje eu achei abaixo, o Igor Jesus. Acho que ele fez um jogo abaixo do que vinha produzindo, né? Participou pouco, quase não teve chance pra finalizar. Eu acho que ele jogou muito taticamente. Ele jogou muito sem a bola, né? Se movimentando, abrindo espaço. Eu acho que foi uma... Uma orientação. Ele trabalhou mais sem a bola. Abrindo espaço e caindo pros lados. Eu acho um desperdício. Eu acho um desperdício. Eu acho que ele deveria ser o jogador da última bola, da finalização. Porque esse nove, ele depende, precisa muito dos outros. Ele faz movimentos e não recebe a bola, né? Então, ele tem isso. Mas, obviamente, ele recebeu menos bolas. Mas não quer dizer que ele tenha sido menos... Ele não teve uma chance de finalização, claro. Não, não conseguiu nenhuma, né? O Brasil até conseguiu fazer infiltrações. Muitos com o Vini, né? Foi. Essas bolas longas atrás da defesa da Venezuela. Agora, ele não teria tirado, não. Teria deixado ele no fim até o jogo. No jogo até o fim. Acho que no fim até a... O Paquetá entrou no lugar dele. As substituições bagunçaram um pouco, né? Bagunçou tudo. É isso que eu ia falar agora. Mexeu com toda a estrutura da equipe. Teve que modificar jogador por jogador, né? Porque se você tira um centroavante, você não tem outro centroavante no banco. Convocado. Então, você tem que jogar o Vini pra lá, jogar o Rafinha pro lado esquerdo. Então, você mexe com a conjuntura da equipe. O pior é o seguinte. Quando você mexe com isso, você tira a força que a seleção tava tendo do lado esquerdo, que era o Vini. Você joga ele pra dentro e aí o Vini sentiu que lá por dentro ele não tava conseguindo jogado. Pelo menos ele fez isso. Tem jogador que continua lá por dentro e não consegue produzir. O Vini não viu que não tava conseguindo, voltou pelo lado esquerdo pra fazer jogada. Mas eu concordo contigo. Acho que no primeiro tempo ele até se movimentou bem. Ele arrastava a defesa da seleção venezuelana pra trás. Aí tinha esse espaço de quem tava criando por dentro. Mas no segundo tempo ele ficou um pouco meio preso dentro do setor defensor. Vamos ouvir o Savinho e a gente conversa aqui de novo. Savinho, boa noite. Hoje, talvez tenha sido uma das partidas, até mais contra o Peru, que as combinações ofensivas tenham mais funcionado. Vocês criaram muitas jogadas. Jogando fora de casa é sempre mais difícil. Diante disso, com que sensação vocês saem daqui hoje? Cara, esses jogos são feitos no detalhe, né? Jogo fora de casa com a torcida deles. Mas no primeiro tempo eu acho que a gente criou bastante chance clara mesmo de matar o jogo. A gente não fez. E no segundo tempo a gente teve oportunidade, mas não como no primeiro tempo. Faltou um pouco mais da gente no segundo tempo. E como eu falei, feito no detalhe, a gente acabou tomando o gol. E acabou passando o tempo e a gente não fez o gol. Então, a gente está aí daqui com o empate. Como é que você vê, para a gente fechar, como é que você vê a evolução da seleção? Desde o começo do trabalho do rival, com essa partida, né? Pensando nesse entrosamento, nesse time que parece ganhando uma base, uma cara. Acho que a gente está evoluindo. Nos últimos dois jogos que a gente fez, a gente foi bem, a gente pegou confiança. Eu acho que hoje, acho que faltou só um detalhe para a gente sair daqui com os três pontos. O Savinho que participou, né? Talvez, acho que do lance mais bonito do jogo, né? Que foi uma bola que começa com o Vinícius do lado esquerdo. Ele limpa o marcador, dá no Rafinha. O Rafinha toca para o meio. O Savinho enfia a bola para o Vinícius chutar na trave. Foi a melhor jogada do Brasil no jogo, né? Em que ele enxerga bem o Vinícius que acaba acertando a trave. Ele é muito bom jogador. Ele é um craque. Agora, eu, pelo momento, eu começaria sempre com o Luiz Henrique. Também. É uma opção minha. Eu acho que o Luiz Henrique está jogando mais do que o Savinho. Falando em português, claro. O Savinho é ótimo. Mas acho que o momento é do Luiz Henrique. É o melhor atacante do Brasil hoje, jogando no futebol brasileiro. Eu começaria com ele. Eu acho que hoje ele nem entrou tão bem assim, né? Ele já entrou com um ataque meio bagunçado, o time meio bagunçado. Mas ainda tem o Estevão, né, cara? É. Que entrou só faltando quatro minutos. Pois é. Então, é muita qualidade. Mas eu acho que o momento é do Luiz Henrique, o Felipe. Fala, gente. E seria legal ver o Luiz Henrique no desenho do jogo de hoje, né? O jogo de hoje apresentou uma movimentação bem diferente dos jogos contra o Chile, contra o Peru. Um jogo com mais espaço, bola longa. Então, talvez o Luiz Henrique teria conseguido aproveitar mais. O Savinho tinha sido esse cara interessante para um contra um, com o bloco baixo. Ele conseguir ganhar no drible. E o Luiz Henrique, embora seja muito bom nisso também, mas acho que ele teria essa explosão. Queria ter visto também o Luiz Henrique desde o primeiro tempo. E outra hora que chega no ponto que ele tira o Igor Jesus, o que ele faz? Naturalmente, ele não vai tirar Rafinha e Vini. Vamos pôr assim na hierarquia. Aí você tem Martinelli e Luiz Henrique. Martinelli entrou depois. É, depois. Mas daí a gente já está sem o Igor. E você vê quantas jogadas o Brasil, depois desse momento do empate. Só cruzar na área. É, porque a Venezuela fez a linha de cinco atrás. Então, essa amplitude eles pegaram. E pegaram quatro, os outros cinco aqui por dentro. Então, essa bola na área já tinha jogadores menores. Então, estrategicamente, se for ver, não é um acerto. A não ser que você colocasse o Paquetá mais alto para chegar mais na área. Então, você faz um ataque com... Deixa o Vini na esquerda, deixa o Luiz Henrique na direita e coloca centralizado o Martinelli. Ele quis pensar em algo diferente. É porque ele é alto, o Martinelli. Só pensar em algo diferente, concorda? Ele não vai tirar o Vini ou o Rafinha. Não tem como, né? Nesse sentido, pelo jogo, o poder de decisão deles, ele acabou tirando um cara que teria importância ainda mais nessa reta final de jogo. Claro. Para fechar com vocês aqui, algo que também vi melhoras e avanços no jogo de hoje. Só para fechar, é que o Dorival vai começar a falar lá. O Brasil hoje fez muito mais aquele ataque às costas da linha defensiva adversária, né? Especialmente no primeiro tempo, foram vários os movimentos, mesmo quando o jogador não recebia a bola, para forçar a defesa a se mexer, né? E deu muito certo na primeira etapa. Deu muito certo, porque ele já tem a base. Então, ele já está repetindo, ele já está treinando mais com esses jogadores. Eles já estão entendendo o que ele quer. Então, esse tipo de movimento, quando não é um movimento fácil, que requer treinamento, requer repetição, ele vai conseguir. Provavelmente, contra o Uruguai, ele vai conseguir repetir mais ainda. Por isso que é importante. Acho que eu falei isso na transmissão. O mais importante de ganhar do Peru e do Chile foi ele ter achado essa base de time, para ele poder fazer esse tipo de movimento. Deixa eu agradecer aqui. Paulo Nunes, o perigoso. O perigoso. O perigoso. O ledio carmono em trepe. O danger man. É isso. Obrigado, meus amigos.